Ontem eu disse aqui que acreditava que o espírito de corpo da Câmara não seria suficientemente grande para se contrapor a algo desta gravidade. E, no entanto, o que a gente assistiu foi essa sessão que mais parece um show de horrores em que os deputados ficam falando em afogadilho, que não houve tempo para ler parecer, que tem circunstâncias que têm que ser analisadas na prisão, não ouvem o deputado e ninguém faz menção ao fato da gravidade de ter um deputado federal suspeito de ser o mandante da execução de uma vereadora. Ou seja, um parlamentar no sistema republicano brasileiro sendo acusado de ser o mandante da morte de uma outra parlamentar, algo gravíssimo e ele se prendendo a filigranas processuais ali porque o próprio relator que teve acesso à integra da investigação, aliás, todo mundo tem acesso à integra da investigação, desde domingo o sigilo foi levantado, então esse deputado que nesse tom ali marcava não se pode agir de afogadilho, ele poderia ter ido ler o que o seu colega é acusado, a gravidade do que ele é acusado, antes de fazer esse pedido de vista que joga o caso para abril e coloca essa grande nuvem aí de incerteza, porque existe essa regra pela qual a Câmara precisa se manifestar a respeito de prisões e aí como fica? Eu fui perguntar para ministros do Supremo como fica, eles disseram que segue tudo como dantes, que ele segue preso. Provavelmente a defesa dele vai tentar o relaxamento da prisão com base no fato de que a Câmara não analisou. Então o que a Câmara está fazendo é dar munição, argumentos para a defesa do Chiquinho Brasão, ir lá e pedir a soltura do parlamentar, que deverá esbarrar no mesmo foro, no mesmo quórum que o manteve preso por unanimidade, que é a primeira turma do Supremo. Mas veja a gravidade do que a Câmara faz diante dessa necessidade de se mostrar corporativista. Uma nota do Lauro Jardim que ajuda a explicar esse clima na Câmara que a Milena trouxe para a gente, é uma nota que mostra que o presidente da Casa, Arthur Lira, olha só, Carol, ficou muito incomodado e contrariado com o fato do deputado Chiquinho Brasão ter sido algemado, ele e o Domingos Brasão, enquanto o delegado Rivaldo Barbosa não foi algemado. Isso é aquilo a que ele se pega para sair ali em defesa nos bastidores, porque nada anda na casa sem aval do Arthur Lira, de alguém que é acusado de determinar, de contratar alguém para matar uma vereadora numa região movimentada da cidade, um assassinato que acabou ceifando a vida também do Anderson Gomes, que não tinha nada a ver com isso, que nem político era, que estava fazendo o seu trabalho. Uma vereadora que estava ali no auge da sua atuação e que faz seis anos que a gente está às voltas com essa investigação é inacreditável, Carol.